Eu vou gravar para publicar Bora lá pessoal Vem vindo aqui para o lado da floresta Vem seguindo o balão, para o lado da floresta Floresta, Floresta, Floresta Floresta, Floresta Entra no ponto Entra no ponto Entra no ponto Entra no ponto Tem 36 do lado dele Não compra Não compra Não compra Pode voltar Eu quero todo mundo dentro do ponto agora Pode voltar Pode voltar Volta todo mundo aí Vai Vamos avançar 7, 8 e 9 Pode sair 7, 8 e 9 Pode sair Segue o balão Segue o balão Não vem pela fogueira Sobe o morro Sobe o morro Ele subiu, mandou subir Dá a volta Dá a volta Dá a volta na pedra Vamos para a floresta Do outro lado Do outro lado Segue o balão Floresta do outro lado Vem vindo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Floresta 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 Muito bom, tá caindo todos, tá caindo todos. Eu vou clean sair. Mate esses ruins, mate esses ruins, forma dano, forma dano, derruba todo mundo. Isso, entra no ponto, pesado no ponto, pesado, eu quero pesado no ponto. Pesado no ponto. Vem ali. Ficou escudo em vocês, no oito aqui. Vamo clinsar vocês. Tem gente atrás. Trás, fastas. O ponto é nosso, o ponto é nosso. É só um, pronto. Tem gente na backline aqui. Mata os backline com os healers. Vai pessoal, snowball, snowball nascer, snowball nascer, mata todos eles, mata todos eles. Eu vou clinsar no quarto. Mata esses ruins aqui, mata esses ruins, limpa eles aqui. Vai, portão, não deixa ninguém entrar. Portão, portão, portão. Quebra o portão, quebra o portão, quebra o portão. Clico direto pro ponto. Clico direto pro ponto. Clico direto pro ponto. Bate Clico vai direto pro ponto. Eu tô com escudo nas costas de vocês. Clico direto pro ponto. Passa, 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 passa. Eu vou clinsar com a flay em vocês. Bate Clico direto pro ponto. Clico direto pro ponto. Boa Boa Paulo, recua Forma a runa Bate leve Pesado no top Não fica do 8 Sai do 8 Sai do 8 Vou tentar sair Sai do 8 Sai do 8 Estou pesado no ponto Estou no portão ainda Estou com o pilau Um 8 5 4 3 2 1 Boa Boa Vamos subir essa influência Espalha no ponto Espalha no ponto Espalha no ponto Tem ataque no high ground Espalha no ponto Estou escudando o 8 Estou escudando o 8 Vou clinsar Clincei o 8 Estou com o escudo no 8 O escudo está no 8 Valoriza no ponto Valoriza no ponto Forma a runa Bate leve Scooter no mid ground Melhoriza no ponto Estou no 5 Estou escudo Estou com o escudo Só pisar pra terminar Boa 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 Ó Você tem 3 minutos Pra brincar no chat E depois Morre o Rion Não quero nem Sentirá o que foi Todo mundo, praça de queda eterna. Praça de queda eterna com a dança apelada. Todo mundo vai de parabéns. Quem puder descer ela pra cá de baixo, seria bom, mas a gente vai movendo. Fala meu amor, o que tu quer falar pra mim?